Novas descobertas arqueológicas na cidade de Brejo dão pistas de como era o clima e o ambiente há milhões de anos na região da Bacia do Parnaíba. É que lá foram encontradas flores pré-históricas. A terra ainda era um continente só. A costa leste da América do Sul e a costa oeste da África ainda estavam unidas no encaixe perfeito. Eram desse passado remoto os botões florais que ficaram guardados nas rochas da Bacia do Parnaíba, uma área com 600 mil quilômetros no nordeste do país, região que inclui grande parte do Maranhão. Heranças de um tempo fascinante, dominado por criaturas gigantes. Uma época em que as primeiras espécies de plantas começavam a brotar na terra. Os achados de Rafael Lindoso do Instituto Federal do Maranhão são do período Cretáceo. Na escala de tempo geológico, uma época que vai de 145 milhões de anos a 66 milhões de anos, logo após o período Jurássico. As escavações em Brejo no Baixo Parnaíba estão ajudando a entender como eram o clima numa época de temperaturas elevadas e o ecossistema da região com imensas lagoas de água salobra. O material que conservou as flores pré-históricas seria de uma lama petrificada. A lama virou rocha e conservou essas flores por pelo menos 110 milhões de anos. São os primeiros momentos da evolução de espécies que a gente conhece hoje, a orquídea, por exemplo, e que formavam imensas florestas em ambiente global. Esses botões florais e outros materiais que a gente tem coletado, ele tem um aspecto mais coriáceo, em forma de couro, em forma de uma pele. Isso é uma adaptação para o ambiente de grande seca, para evitar a desidratação desses vegetais. Uma outra alternativa também é que existiam adaptações para alta salinidade. Em Brejo a gente sabe que a lagoa que dominava aquele ecossistema era salobra. Existem animais, ainda há um cenário complexo de se discutir, mas havia animais que eram típicos de água doce e existem elementos ali que parecem ser marinhos e que a gente está tentando dar uma identidade. Então esses vegetais têm que trazer informação nova. As escavações em Brejo já tinham revelado um achado inédito para a ciência. A comprovação de que o Maranhão, num passado bem remoto, foi morada do espinossauro, um bicho que pertenceu a um grupo de animais adaptados para viver dentro e fora da água. Os pesquisadores maranhenses acharam fincada na rocha a pata de um animal que nadava e mergulhava, um gigante com 17 metros de comprimento, um dos maiores dinossauros que já habitaram o planeta. Os botões florais são apenas uma parte dos achados de Rafael Lindoso. Os mais importantes estão no acervo do Museu Nacional no Rio, onde foram catalogados. São registros de como era o mapa do planeta há 110 milhões de anos. No momento em que o mar havia alcançado o seu máximo de elevação, então você tem, mesmo assim, corredores de terra reunindo esses dois blocos de continentes, tanto o norte da América do Sul, nordeste da América do Sul, quanto o sudeste dos Estados Unidos nessa época.